Não precisamos de herói Precisamos resistir, resistir E eu preciso cantar Eu preciso cantar Ore com cor Suma com a dor Chega de fingir Você é um ator Juro que não Eu não juro em vão Afina a paixão Ilumina a razão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira Você não passou Eu não Voltarei pra você A entender e me esquecer Eu não Voltarei pra você A entender e me esquecer Eu não me decifra Um só instante Um só instante Mesmo tão perto Eu não Eu não Voltarei pra você A entender e me esquecer A entender e me esquecer Se não Se não choro Se não choro Eu canto Eu não me esquecer Eu não me esquecer Você não���an